Em relação aos alimentos, a gente fala até a questão, tem uma frase que eu falo que é quanto mais o alimento permanecer na prateleira, quanto mais longa for a vida desse alimento, mais curta é a nossa, né? Porque quanto mais o alimento permanece na prateleira, sinal de que ele tem muito conservante, aducorante. Então, claro que eu sou a favor de uma alimentação mais saudável e livre de agrotóxicos.